Olá! No vídeo de hoje do Ponte da Ciência, vamos introduzir o conceito de modelos atômicos, seu surgimento, seus principais idealizadores e suas características dentro da visão da história da ciência. Então, vamos nessa! Durante muito tempo, a constituição da matéria gerou curiosidade no homem. Desde a antiguidade, os filósofos tentaram descobrir qual matéria é formada. Dois filósofos gregos, Demócrito e Neosipo, sugeriram que toda a matéria era formada por pequenos corpos indivisíveis. Chamaram estes corpos de átomo. Em grego, á significa não e tômos significa divisível. Então, átomo era a última partícula que não podia ser dividida. Os modelos atômicos são teorias baseadas na experimentação feita por cientistas para explicar como é o átomo. Os modelos não existem na natureza, são apenas explicações para mostrar o porquê de um fenômeno. Muitos cientistas desenvolveram suas teorias. Com o passar do tempo, os modelos foram evoluindo até chegar ao modelo atual. Baseado nas leis ponderais de Lavoisier e Proust, o cientista John Dalton, por volta de 1808, elaborou sua teoria sobre a matéria, conhecida como teoria atômica de Dalton. O modelo de Dalton tinha como as principais conclusões. A matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas átomos. Os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Os átomos com as mesmas propriedades constituem um elemento químico. Elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. As reações químicas são rearranjos, união e separação de átomos. O modelo de Thomson tinha como as principais conclusões. As experiências com cargas elétricas, o cientista inglês Joseph John Thomson, no final do século 19, concluiu que o átomo não era uma esfera indivisível, como sugeriu Dalton. A experiência que levou à elaboração desse modelo consistiu na emissão de raios catódicos, onde as partículas negativas eram atraídas pelo polo positivo de um campo elétrico externo. Essas partículas negativas foram chamadas de elétrons, e para explicar a neutralidade da matéria, Thomson propôs que o átomo fosse uma esfera de carga elétrica positiva, onde os elétrons estariam uniformemente distribuídos, configurando um equilíbrio elétrico. O modelo de Rutherford tinha como as principais conclusões que o átomo era composto por um pequeno núcleo com carga positiva neutralizada por uma região negativa, denominada eletrosfera, onde os elétrons giravam ao redor do núcleo. A explicação para as partículas alfa que sofreram desvios foi dada pelo fato do núcleo positivo da lâmina de ouro repelir as partículas alfa também positivas. As partículas que não atravessaram teriam colidido frontalmente com os núcleos, sendo rebatidas. E por fim, o modelo de Bohr teve como as principais conclusões. De acordo com Rutherford, em um átomo, os elétrons se deslocavam em órbita circular ao redor do núcleo. Porém, esse modelo contrariava a física clássica, que segundo suas teorias, o átomo não poderia existir dessa forma, uma vez que os elétrons perderiam energia e acabariam para cair do núcleo. Como isso não ocorria pelo átomo ser uma estrutura estável, o cientista dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou o modelo proposto por Rutherford, formulando sua teoria sobre a distribuição e movimento dos elétrons. Baseando na teoria quântica proposta por Planck, Bohr elaborou as seguintes postulados. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares, chamadas de camadas eletrônicas, com energia constante e determinada. Cada órbita, permitida para os elétrons, possui energia diferente. Os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Ao receber energia, o elétron pode saltar para outra órbita mais energética. Dessa forma, o átomo fica instável, pois o elétron tende a voltar à sua órbita original. Quando o átomo volta à sua órbita original, ele devolve a energia que foi recebida em forma de luz ou calor. E essa foi mais uma videoaula aqui do Ponte da Ciência. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!